Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Contribuintes que receberam mais de R$ 28 mil no ano passado precisam ficar atentos. Dia 30 de abril termina o prazo de envio da declaração do imposto de renda para pessoas físicas. Quem tem dúvidas sobre o imposto de renda pode procurar os núcleos de apoio contábil e fiscal que estão espalhados pelo país. Preencher a declaração de imposto de renda não é tão simples para o aposentado Edir Negri. O processo é todo digital e ele não é familiarizado com computadores. Por isso, todo ano procura um núcleo de apoio contábil e fiscal. Eu não sei digitalizar o imposto de renda e todo ano eu venho aqui porque sou muito bem atendido aqui. Os professores são excelentes, os alunos se dedicados à besta. O programa foi criado há sete anos pela Receita Federal e capacita professores e alunos de instituições de ensino superior para que depois possam atender e auxiliar a sociedade. E todos saem ganhando. Isso para os alunos é importante porque é o momento que ele tem para vivenciar a prática do imposto de renda. É onde ele tem contato direto com os contribuintes. Isso é bom para o contribuinte porque tem uma prestação de serviço segura, consistente. Este núcleo de apoio contábil e fiscal fica em uma universidade do Distrito Federal e é um dos quase 300 espalhados pelo país. Aqui, alunos de ciências contábeis tiram dúvidas da população e ajudam o contribuinte a preencher a declaração de imposto de renda. A procura é grande durante todo o ano, mas é maior na época do preenchimento e da entrega da declaração do imposto de renda. Neste período agora em que estamos relacionados à declaração do imposto de renda, as dúvidas e as orientações acabam sendo concentradas neste assunto. Mas este projeto é um projeto permanente. Então, das mais diversas dúvidas, como as relacionadas ao CPF, ao microempreendedor individual, às empresas optando pelo Simples, são atendidas pelos núcleos de apoio contábil e fiscal. Este aluno de ciências contábeis participa do programa há três anos. Segundo ele, os treinamentos da Receita ajudam também nas aulas da faculdade e em sua vida profissional. Esse conhecimento, esse treinamento, essas experiências, a gente leva para a vida profissional. É importante ficar atento na hora de preencher a declaração do imposto de renda. As dúvidas surgem na hora do preenchimento da declaração. Então, ele precisa, pelo menos, ver se tem alguma dúvida, se está tudo certo, se tem todos os documentos. Às vezes, ele deixa para a última hora, depois não encontra os documentos, documentos de fonte pagadora, que ele tem que incluir todas. Às vezes, falta uma, tem outra. O presidente Michel Temer e o ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciaram agora há pouco a liberação de recursos para estados e municípios aplicarem no programa Mais Alfabetização. O programa foi criado pelo MEC para apoiar escolas no processo de alfabetização dos alunos de todas as turmas do primeiro e do segundo anos do ensino fundamental. Esse apoio é feito com o pagamento de um assistente pedagógico para auxiliar professores em sala de aula. Mendonça Filho afirmou que os investimentos vão garantir igualdade de oportunidades para filhos das famílias mais pobres. Nós estamos assegurando 523 milhões de reais de investimento na alfabetização para o ano de 2018 e 2019, com orçamento garantido para que os municípios possam se planejar, focando qualidade e eficiência e também agregando a figura do assistente de alfabetização, que vai auxiliar os professores alfabetizadores nessa missão extremamente importante. O setor público registra o melhor resultado para meses de fevereiro desde 2015. Números divulgados pelo Banco Central hoje mostram que no mês passado o déficit primário ficou em 17 bilhões e 400 milhões de reais. O resultado engloba governo federal, estados, municípios e empresas estatais. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR, a TV do governo federal. Obrigado. 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 Obrigado.